Oi pessoal, eu sou a Mu e hoje aqui em Tralha Ciri, eu, a Kelly e a Keyla. E dessa vez eu posso provar que a Kelly é a Keyla, porque logo aqui em minha mão eu tenho a identidade da Keyla. Sou eu e a identidade da Kelly, que também sou eu. Só que a Keyla faz com que eu seja maligna e misteriosa e ninguém nunca sabe quem é a Keyla. Então é isso que eu planejo fazer nessa cidade, o caos em forma de gente. Mas antes de eu fazer o caos, barraco de pó, por favor não roube. Isso aqui é a minha casa mesmo, por que deixaram o baú aqui? Feliz dia internacional da mulher, prefeito de Tralha Ciri. Obrigado, meu querido, muito obrigado pelo baú. Ainda deixou um ovo, bacalhau e cano de açúcar, muito obrigado. Não tá baú duplo, vai que as doações aumentam, né? Uma coisa que eu não entendi quando eu cheguei na minha casa é... Você vai pagar caro! Alguém tá me ameaçando de alguma coisa, eu não sei bem o que que é. Bom, eu vou tirar essa placa daqui. Meu Deus, eu podia deixar a placa aqui, na verdade? Você vai pagar caro. E daí eu peço pra polícia investigar este ato. Eu e minha amiga Marilene, o nosso primeiro dia dessa cidade. Valendo, Marilene, vou falar pra ela, criar uma personalidade secreta também. Primeiro de tudo, tem que encontrar onde que é a casa dela nessa cidade enorme. Possilga do véi. O véi tem um possilga aqui, menino. Posso me servir do barzinho dele? Não, que não. O que é isso embaixo da possilga do véi? Ele tem um lugar secreto, ele tem o clube da luta! Vocês sabem a regra, não se fala sobre o clube da luta. Mas o que será que eu faço pra participar desse clube, hein? Bem que eu queria. Em busca da casa da minha amiga Marilene. E cadê a Marilene, Marilene? Gente, é muita casa nessa cidade, eu nunca vou achar a casa dela. Provavelmente é uma bem feia, né? Porque ela não é muito boa da construção. O que eu tava procurando aqui? Ai, meu Deus, Marilene, olha só como eu te encontrei, minha querida! Tu conhece minha casa, tu? Não, eu tava andando procurando. Pega. Oxe, peraí, que convite. Cadê? Primeiro que essa aqui é a casa do meu vizinho, tá? É uma barbearia? Gente, cadê a casa dele? A casa dele é a barbearia? É uma barbearia, menino. Será que ele dá um trato no meu cabelo? Não faça isso, que eu já vi gente correndo atrás dele, arrumando problema com ele, porque ele deixou careca e fez um calvão de cria. Péssima ideia. E ele ameaça todas as vezes de queimar minha casa. Terrível. Amiga, você já fez sua identidade? Eu não recebi a minha. Deixa eu ver, peraí. Eu peguei a minha identidade e eu tenho um plano pra compartilhar com você, amiga. Calma aí, que eu ia lá na sua casa visitar você, eu tenho um presente pra você. Toma, uma sementinha. Isso. Hum, uma semente, amiga, que sensação estranha é? Presente, não se discute. Tá bom, que sensação estranha essa sementinha. Enfim, eu ia falar pra você, eu tenho um plano pro nosso esquema. Eu também tenho um plano, vem aqui, vem aqui. Eu não recebi minha identidade não, ele falou que ia deixar na minha casa de correio. Não, tá na minha casa de correio. Eu esqueci, qual o nome daquele velho que fez a identidade? Você tem que brigar com ele que ele lhe dá. Ah, boca? É. Tá. Então, peraí, é que a minha casa à frente dela era aqui. Aí eu descobri que, na verdade, eu tava reclamando que meus vizinhos tavam estragando minha vista. Só que, na verdade, a frente da casa tinha que ser aqui, ó. Tavam estragando mesmo, viu? Dá uma olhada. Olá. Ah, melhorou. Aí eu votação nei. Talvez eu tenha um problema, porque eu peguei um pouco também do terreno da cidade. Olha aqui, ó, esses quatro aqui, é o terreno da cidade. Amiga, ninguém nunca vai perceber. Eu fiquei sabendo. Aproveitando, faz pra aproveitando, derrubando sua casa amanhã. Aqui é minha casa. Amiga, deixa eu te contar. Eu tenho um plano. Nesse tempo que a gente não se viu, eu fiz uma coisa. Calma aí, que a gente tem que contar o meu plano. É segredo, peraí. Calma aí, vamos pro clube secreto. Sabe que tem um clube da luta que eu descobri esses dias? Fala, peraí, peraí, peraí. Isso aqui tá pegando fogo alto. Pronto. Tem ninguém ouvindo, né? Tem ninguém ouvindo. Vou contar a coisa que eu não tô vendo. Fala no GIFT, fala no GIFT. Eu tenho identidade secreta, amiga. Você tem uma identidade secreta? É, agora eu não faço roubo sendo a Kelly. Eu faço roubo sendo a Keyla, amiga. É verdade, eu fiz até uma identidade pra Keyla. Você fez identidade pra Keyla? É, porque se falarem que fui eu que roubei, eu falo que foi a Keyla. Kelly quer linguiça? E ninguém nem suspeita de mim. Keyla quer sa... Quer sesinha. Ninguém suspeita de mim, amiga. Amiga, isso é genial. Então, eu trouxe aqui pra você também, pra você fazer a sua identidade secreta. Ali, o seu óculos pra você fazer a sua própria identidade. Pronto, amiga, ninguém nunca vai saber quem é você. Quando você tiver comentado seu crime, tá diferente, amiga. Ninguém nunca vai saber quem é você. Ai, obrigada. Então, deixa eu aproveitar que você tá aqui, porque isso aqui faz parte do nosso plano também, tá? Eu vou botar aqui. Tá vendo que eu construí tudo isso aqui aqui embaixo? Estão vendo, estão vendo. O que é isso? Então, aqui eu vou fazer uma fábrica de armas. Armas? Mas sabe qual vai ser a arma? É um golpe de estado, amiga. Não. É porque assim, você sabe que a gente não pode ter armas aqui, só a polícia, né? É, é verdade. Mas você já viu o lançador de batata? Não. Amiga, dá pra fazer um lançador de batata, porque tira, machuca bastante, assim. Cadê o lançador de batata? Eu tô no processo, como você pode ver. Você não tem ainda? Não, mas eu vi um menino que tá aguardando com o lançador de batata e queria me ver no lançador de batata, porque é de esmeralda. Aí eu falei, não lembro. É porque eu vou fazer a produção. Eu já tenho até a minha voz maligna de vamos assaltar as pessoas, você quer ver? Cadê? Aí você usa o disfarce e a voz, vai. Então, peraí. Onde eu tô agora? Agora você é a Malena. Tô a Malena? Agora você é a Malena. Amiga, eu não tenho ideia de quem você é. Ah, eu sou eu. Fala comigo. Foi perfeito esse disfarce, amiga. Ninguém nunca vai saber que é você. Eu sou Jorge. Jorge? Jorge da voz grossa. Amiga, sabe o que você tem que fazer? Uma identidade por Jorge da voz grossa. E aí, quando perguntarem, você dá a identidade. Mas como é que eu vou fazer uma identidade de Jorge da voz grossa? Você chega no foco e fala assim, me mudei recentemente, quero fazer uma identidade. Faz sentido. É. Eu posso ser Jorge e me deixou. É bom também, é o nome bom. Jorge Chapato Grande também é muito bom. Jorge Chapato Grande, querendo. É, ai. Desculpa, amiga. Eu achei incrível, amiga. É que eu faço muita voz. A gente vai ter que dominar essa cidade. A gente vai, amiga. Quem é a Gangue do Lixo perto da gente? Quem é a Gangue do Lixo perto da gente? Ninguém. Mas você viu o Clube da Luta? Eu achei incrível. O Clube da Luta? Onde é que tem o Clube da Luta? Oxi, deixa eu te levar lá pra tu ver. Vem cá. Como assim? Você sabe que não se fala sobre ele, né? Tira a tira identidade pra ninguém saber. É isso que eu vou falar, minha irmã. Você sabe o que é de Jorge Big Show? Ninguém pode saber de Jorge Big Show. Fica a vontade, viu? Pode voltar na minha casa sempre, só não me rouba. Tá bom, pode deixar comigo. Onde é que é o Clube da Luta? Onde é que é o Clube da Luta? É na Budega do Veio. Na Budega do Veio? É na Budega do Veio. Eu nunca fui na Budega do Veio. Oxi, ele serve altas biritas lá. Na outra semana é tudo de bom. É perto da minha casa, vem cá. Vai lá perto do lixão? Poxa, amiga. E aí, quem é o senhor me seguindo a gente? Olá. Boa noite. Opa. O que tá acontecendo aqui, meu senhor? Nada. Eu só dei um oi. Ele é educado, menina. Ele é educado. Desculpa, eu desconfio. É tanto ladrão nessa cidade. É que assim, essa cidade é toda esquisita, sabe? Aí a gente só fica desconfiada, né? É, a gente passa alguém e a pessoa não tenta vender alguma coisa, né? Vender água ou qualquer coisa. Já que você falou, você já viu o meu pão com ovo? É verdade. Oxi. É bom? É o melhor da região. É o melhor pão com ovo possível, imaginável. E assim, ele vai saciar a sua fome como nenhum outro pão com ovo. Qualquer alimento vai saciar. Esse ovo não tá dando um cheirinho... Não, amiga. É meu tempero especial. Oxi, o que é esse tempero especial? Ele é especial e secreto. Ah. Você quer um pão com ovo? Tá, eu fiquei curioso agora. É bom? É, muito bom. Não é, amiga? Não é bom? É o melhor que tem. É o melhor que tem. É o melhor. É duas esmeraldas, você quer? Oxi, não. Duas esmeraldas é muito caro. Duas esmeraldas em dois. Em dois? É muito caro. Não, moço, deixe de ser mão de vaca. Dá uma olhada aí. Olha que pão ovo fecho. De ser mão de vaca, eu posso. Não, mas olha só. Você não pode ser mão de vaca. Você pode ser orelha de elfo. Mas mão de vaca, você não pode ser. Exatamente. Duas esmeraldas por dois eu compro. Deixa eu pegar aqui minha cartilha. Amiga, ele tá roubando. Não, ele... Eu jurei que ele ia roubar, gente. Se ele roubasse, ele ia ter um problema. Ai, amiga, jurei que ele ia roubar, gente. Aí ia puxar minha espada de ferro. Aqui, moça. Oba! Bom proveito com o pão com ovo, viu, meu querido? Obrigado. Boa noite. Valeu, vem a venda, gente. Obrigada, obrigada. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tá com fome? Não, não. Fome. Eu acabei de jantar, mas se tiver alguma coisa pra me dar de presente, eu tô aceitando. Pão com ovo. Pão com ovo sempre é bom. Eu aceito. Não, não, eu tô vendendo agora, na verdade, o que eu vendo agora é batata. Batata é bom. Eu gosto de batata. Você gosta de batata? Não, venda batata não é o que a gente precisa. Pão com ovo. Tem pão com ovo aqui, ó. Bom, eu não tenho como comprar, mas eu vim falar aqui pra vocês. Vocês estão procurando um fotógrafo? Eu posso tirar um retrato de vocês. Não. Vocês me dão um pão com ovo. E aí vocês ficam com uma foto de amigas. Vocês são amigas, né? Não, a gente já tem. A gente já tem. Ah, então eu vou embora. Tem outros fotógrafos aí na cidade. Não, tudo bem. Não fica triste não, moço. A vida faz isso com a gente. Não se aveste. Vem, amiga. Vou te levar no clube da luta. Queria saber o que tá fazendo parte desse clube. O quem? Eu não sei quem é que tá fazendo parte desse clube, mas é secreto. Equipe ambulância. Ah, aqui é onde... Tralha News. Olha lá o Tralha News. Novo apartamento da cidade. Ah, é aquele ali, ó. Ô, amiga, o que você precisa pra arma de batata? Amiga, muitas máquinas. É um projeto. Fica tranquila que isso aqui eu tô cuidando, entendeu? Em breve, ele entrega a sua. Nossa Senhora, acabei de ver. Bem complicado mesmo. É muito... Fabricação mecânica. Não vai rolar eu fazer nunca. Amiga, é muito complicado. Amiga. Cemitério? É, já morreu alguém? Mimico. Que pena. Deixa eu ver quem que era. Amiga. Era uma lula, amiga. Ah... Vai. Vai. É, vai. Mexe lá, filha. Mexe lá pra você ver. Olha que tem um restaurante japonês nessa cidade agora. Ai, cadê, que é no sushi. Olha, Leon. Que bonito. Ai, amiga, eu não sou uma pessoa nada talentosa pra construção. Amiga, não olha pra minha casa. Foi você que fez também. Por quê? A minha casa foi você que fez. Você tá reclamando que eu te dei um teto sob sua cabeça e você tá reclamando? É verdade. Me desculpa, amiga. Muito desumilde na minha parte. Olha o véio nessa sua casa. Mas olha aqui. É aqui a bodega do véio, ó. Onde é a bodega do véio? A pocilga do véio, aqui, ó. A pocilga do véio. É aqui, amiga. A pocilga do véio. Aí eu tava aqui cutucando as comidas. O véio não tá em casa. Tava cutucando as comidas. Eu descobri isso aqui, ó. Entra em silêncio. Amiga. Como é que faz pra gente participar? Passada. Passada, eu queria participar disso aqui. Também queria vestir uma coisa aqui pra não pegar. Não tem nada, mas eu queria participar. É o clube da luz. Passada. Será que se a gente esperar algum dia, a gente pode participar? Eu acho. Eu acho que a gente devia vir em dupla e equipe. Podia ser pra gente arrebentar o quê? Eu concordo. Aí, se necessário, a gente saca a nossa arma de batalha. É, eu vou cair, gente. Amiga, tem uma galinha ali, ó. É, ela... Será que é o cão de guarda? Amiga, sai, 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 sai. Vixe, ela tá filmando a gente, amiga. Ei, 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 ei. Ai, não sei sair. Vai, vai, vai. Isso aqui é uma tecnologia muito nova pra mim. Só sobe, amiga. Só sobe, fecha saco pra ninguém saber que a gente veio. Ai, fecha. Pronto. Menina passada no clube da luta. Ficou bonitinha a pociga do véi. Eu também, adorei. Achei babado a pociga dele. Bonitinho, bonitinho que esse aqui. É uma plantação, a hortência, né? Dá. É o fato? Repoio. Ah, vamos plantar de novo. Vou pegar tudo e vamos plantar de novo. É bom que eu levo ela pra casa. Dá muita sustância. Calma aí. Eu queria um bambu também. Será que dá pra pegar o bambu aqui? Dá. Pegar uma mudinha, só uma mudinha, amiga? A mudinha de bambu aqui, ó. Amiga. Ele vai saber não, amiga. Vai crescer de novo. Amiga, você quebrou o bambu todo. Vambu, 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 vambu. Vambu, vambu, vambu. 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 Vambu, vambu, vambu. E aí, galera? Oi, 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 gente. Tira da mão. Oi, vizinha. Oi, tudo bom? Essa aqui é minha vizinha. A minha vizinha é uma bruxa culinária. Você é a vizinha? Eu não sou a bruxa, não. Que isso? É porque é comida tão boa que parece bruxaria, entendeu? Ah, isso aí. E você tá fazendo o que por aqui, nessas ruas escuras, nessa hora da noite? Tava roubando planta. Eu não queria falar nada não, mas eu também roubei um bambu aqui, ó. É isso que mulheres fazem à noite, lá crescerem. É. Mas é uma coisa. Se tem uma orelha parecida com a minha, você é minha prima? Viu isso, né? Ih, olha lá. Encontrou aqui o por exemplo. Cadê o que? Vamos no hospital fazer o DNA do ratinho. Ih, hospital aqui, gente. Tem hospital. Acho que ainda não, né, Thay? Inclusive, eu tô um pouco zoada. Seria bom ir no hospital. É, cuidado aí pra vocês não se machucar, viu? Porque não tem nem médico aqui, não tem nada. Vizinha, você falou uma ameaça, vizinha. Você falou uma ameaça. Eita, tá com machado na mão, olha ali, ó. É, eu não tenho nada. Não, não, não. Ei, dona, ei, prima dela, ei, prima dela. Que isso, prima? Que isso, prima? Que isso, que isso? Eu tava honestamente roubando uma árvore ali, eu não fiz nada. Sim, sim. É que assim, não sei se vocês sabem que na cidade, a Thay, ela... Eu e a Thay, né, a gente é amiga, a gente trabalha junto. Basicamente junto. A gente também é amiga. Ah, legal, legal. A gente trabalha junto também. É. É, é, trabalha mesmo, né? Uhum, uhum. O que vocês fazem? Ah, é um... A gente é empreendedora. É empreendedor. Ah, que legal. Ah, que legal. Ai, moleque, agressão, agressão. Eu sou empresária, é, 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 empreendedora. É, eu sou a... Ah, é, vendem o que empreende o que? Ó, nesse momento eu tô vendendo um repolho. Hum... Repolho. É, você que gosta das mudas e você trabalha com magia negra, podia comprar. Eu gosto de plantinha e verdinho também, viu? Se vocês quiserem comprar uns verdinhos. Você já tem repolho? Tá, gente. Repolho? Opa, já tem repolho do... Não, não, não. Não, não, ainda não. Podia comprar meu repolho. Tá, três por um. Hum... Então, é que agora eu não tô com dinheiro, né, na verdade. Como assim, não tá com dinheiro todo mundo? Não, eu não ando com dinheiro aqui na cidade, não. É, é perigoso, é perigoso. Tem medo? Mendo do quê? Ladrão, né? O que que tu tem aí pra dar no repolho? Tem ladrão, tem ladrão já? Já. Tem um monte de ladrão na cidade, né? Hum... Como assim, que absurdo. Isso, essa galera... Que procurada aí, ó. Quem tá procurando? É, tá valendo quarenta esmeralda lá, um cara lá. É, um tal de esponja aí. Ai, o tal de esponja aí. E esponja? Hum... Hum... Aquele, aquele, aquele lá que a gente pegou, aquele dia lá, tu lembra dele? É, ele mesmo, a gente já pegou ele. Ah, então vocês já conhecem eles. A gente conhece. É que a gente também faz assim, como nós somos empreendedoras empresárias, se necessário, podem contratar uma variedade de serviços com a gente. Uma delas é catar quem lhe deve. Hum... É, e aí a gente acabou pegando esse menino esponja aí, porque ele tava roubando a galinha dos outros. É verdade. Foi horrível. Eita! Essa daí na sua cabeça, então... Era uma delas, será? Esse é o Tanásia. Ninguém rouba, esse é o Tanásia. Ninguém rouba. É o nome dela? É o nome dela? É o Tanásia? Eu não tô entendendo. Ah, tá. Ai, eu se roubou. Desculpa. Regressividade. É você, ó. Acabou de ser mãe. É, então. Não funciona. É. Mas Vicente ficou sabendo que o esponja que era aquele cachorro lá que invadiu a casa. O quê? É, é ele. Que absurdo. Ele veio da minha casa falar que era ele. Que era ele que tava de vestido de cachorro. Que larápio. Como assim? Essas coisas... Ai, que bonita. Olha só. Que belo vocabulário. Larápio. Larápio. Um belo e um larápio. Eu só vou falar isso agora. Que vocabulário externo. É uma menina estudada, né? É uma menina estudada. É igual errôneo. Que... Errônio. Errante. O que é isso? Vive errante. É isso, ó. Uma pessoa errante que vive errando. Nossa, tem que trabalhar isso. Eu preciso entrar na faculdade. Não tô entendendo. Só que você precisa comprar um repolho pra aumentar o nível de nutriente pro seu cérebro. É que eu já sou plantadora de repolho, já. Mas o meu repolho é diferente. Ah... Mas você planta peixe voador? Que legal. Plantar peixe? É que é peixe voador. É, tá vendo? É uma grande variedade. É uma variedade de peixe voador. Esse peixe aí é fresco? É, ó. Muito mais que fez. Ela acabou de colher. Colher? Ela planta peixe voador. Ela planta peixe voador. Ela planta peixe voador. É. 3 por 1. Ah... 3 por 1. Nossa, esse peixe voador tá caro. Eu acho que... Mas eu tava aqui de presente, viu? Essas bolsinhas de tinta pra vender junto. Essas que tinha na cova ali. Bom, tá bom. Tô olhando a cova do meu... Tô olhando a cova do meu... Vixe. Tô abri a cova do meu... Vixe. Descobri que eu abri a cova lá do negócio. Vixe, amiga. Descobri que eu abri a cova lá do negócio. Vixe, amiga. Amiga, foi. Amiga, qual era a chance da célula na cova, amiga? Você exumou o negócio dela, amiga. Uma amiga. Como é que eu ia saber? Tua vizinha, isso aqui? É, é. Minha vizinha, minha vizinha. Tu é pedreira? Tu falou comigo lá atrás. Tu é pedreira? Não, não. Contratei uma arquiteta. Ela tava fazendo minha casa aí. Fiquei sabendo que você tem uma amiga pedreira. Pedreira? A Hydra. A Hydra não é pedreira? Ela é arquiteta. Ela é pedreira, então. Isso aí também serve. Chama ela que eu quero contratar ela pra um job. Ali é arquiteta ali, amiga. Arquiteta ali, ó. Oi, oi, oi. Opa, arquiteto. Gostei de ver seus projetos. Porque eu tava interessada pra fazer uma arquitetura na minha casa, né? Porque a minha casa, desde que eu me mudei, ela é um barraco. Eu pensei em continuar no estilo barraco, sabe? Quero continuar com a minha vibe meio pop. Ela não quer perder a essência dela, entendeu? Exatamente. É porque o negócio é assim. Rico é roubado, pobre não. Então, eu pensei em fazer uma ponte. Embaixo da ponte, a gente faz uma casa bonita embaixo da ponte. Hum, meio que uma casa disfarçada em cima e pobrinha no... Exato. A gente faz uma ponte como se fosse uma casa embaixo da ponte. Tem que ter conceito com eles, coesão. Exato. Ah, entendi. O que você acha? Ah, pra mim tá ótimo, tá ótimo. E onde que você mora? Eu moro perto do lixão. Oh, meu Deus. Não entendi. Dona, não desdenha dela, dona. Não desdenha dela. Não, não tô desdenhando, não. Foi só uma expressão assim, sem maldade nenhuma. Mesmo porque eu nem tenho casa ainda também, né? Então, assim... E como é que anda pro projeto com essa casa que tá horrível? Verdade. Ah, não. Como é que você vai confiar na arquiteta que nem casa tem? É verdade. Não, mas eu tenho uma casa pra mostrar. Uma casa que eu fiz aqui na cidade, que é a casa do Meio Elfo. Ah, ele é da família de vocês também. Ele tem orelha igualzinha. É. Ele é primo, ele é primo. Vem cá, vem cá. Chamaram a família toda pra morar na cidade. Exato. Aqui, ó. Essa é a casa reformada aqui do Meio Elfo. Foi você que fez. Já tá toda decorada. Foi eu que fiz e decorei por dentro também, ó. Babado. O serviço dela é bom. Ficou um projeto. Então, esse projeto aqui, ele é meu amigo, né? Eu cobri mais ou menos umas 15 esmeraldas pra ele. Mas a gente é amiga também. A gente é amiga? Verdade. Mas a gente é amiga, não é? Eu é. Mas eles são primas. Somos primas. Eu acho que pra família é até mais barato. Pra família é até mais barato. Primo é muito mais do que amigo. É verdade. E família é mais barato, hein? Família, é. Família tem que fazer uma promo. É. Você é barato num barraco de terra. Quando eu cheguei aqui na cidade, eu vi um barraco de terra no meio da floresta. É, eu acho que era eu. Ai, o meu barraco no meio da floresta tinha uma fogueira. Tinha. E tinha umas coisas dentro do baú. Fui resgatado de lá. É, eu achei ela lá. Resgatei ela de lá. Fome. Ai, entendi. E agora você tá aqui na cidade e continua ainda morando no barraco. É óbvio. Calma, teve uma evolução. Não, mulher. Eu vou reformar sua casa e você vai sair dessa vida. De graça? Não, de graça também não. Eu ouvi de graça, hein? Eu ouvi de graça. Ué, tem que fazer caridade, dona moça. Não, mas é que eu também tô precisando de uma caridade também. Puxa, amiga. E também que eu tô precisando de dinheiro pra comprar meu terreninho, né? Então eu não posso fazer caridade assim desse jeito. Mas família por família. Mas a gente pode fazer um descontinho. A gente pode fazer um descontinho. Tem que ver aqui o momento que ela tá, sabe? É bem deplorável a situação. Obrigada, amiga. A gente tá aqui na minha casa. Oh, meu Deus do céu. Entendi. Olha só. Deixa sua doação. Não, vou deixar uma doação sim. Vou deixar uma doação sim. Deixa a doação pra ela, por favor. É. Aí, olha lá. Dá uma olhada. Pode ficar à vontade. Ó, deixa eu cuidar pra não fugir as galinhas, tá? Ah, entendi. Que é os únicos bens que ela tem. Meu Deus, é um monte de galinha. É, porque eu vejo bichinhos soltos na rua. Fica à vontade. Vejo bichinhos soltos na rua. Vê lá o segundo andar, ó. O projeto arquitetônico aí, no caso, foi o meu. Aí a galinha aí, dona. Aqui a galinha foi... Deixou a galinha fugir. Ai, meu Deus. Mas eu não quero algo muito bonito, não. Tendo uma ponte, a gente pode fazer um negócio meio arquitetônico. Fazer uma ponte. Uma ponte com as águas vinhas. Aí embaixo, uma casinha humilde. Ok, ok. Acho que é um projeto assim, né? Que vai... Desafiador pra você, né? Eu acho que... Vai agregar no currículo. Vai agregar no currículo. Vai agregar no currículo. Pode até aparecer na Casa Cor. Pode mandar pra premiações internacionais de arquitetura. Pois é. Uhum, uhum. Quanto mais diferente, mais premiações, né? Pense nisso. É, você deve refletir sobre isso. Sim, sim. Já que é algo mais simples... Posso fazer por 10 esmeraldas? Que que você acha? Deixa eu conversar com minha assessora aqui. Eu acho que tá justo, tá? Ela tá cobrando mais barato que velho lá pro outro lado, entendeu? É verdade. Ela cobrou 15 pra outra mulher ali. Tá cobrando 10 pra minha, tá bom. Negócio é escuta, vai. Depois, quando tiver pronto, entendeu? A gente pode pegar essas esmeraldas de volta, se é que você me entende. Ah, pode deixar. Pode deixar, pode deixar. Quando a gente fizer a arrumada. Negócio fechado, dona. Hum, então. E aí, se quiser me pagar adiantada, já começa... Adiantada, metade, metade. Metade, metade. Metade no início, metade no final. Ela dá a entrada, entendeu? E o outro na entrega das chaves. Hum, entendi, entendi. E o que que me garante que eu vou receber o restante? Uai, o que que me garante que você vai entregar o serviço? Hum, entendi. Porque eu sou pop de palavra. Eu posso ser pop, mas eu sou de palavra, né? Porque eu sou pop porque eu não sou gente. É, tem isso, dona. Tem isso. A palavra é a única coisa que ela tem. É. E as galinhas também. É, a galinha. Galinha de tica, né? É. É verdade. É um negócio fechado, um negócio fechado. Você é minha prima distante, então eu vou aceitar o negócio. É verdade. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Ok, ok. Então, ó, é assim. Eu tô já fazendo a casa da Thay. Tem algumas decorações na frente, umas duas decorações. Mas a sua casa, com certeza, semana que vem já começa. Então eu tenho a Val pra entrar na sua casa. Posso entrar, quebrar o que precisar. A única coisa que eu quero que deixe é minha porta retata com a minha amiga Malena, né? Porque a gente aqui... Ela me tirou da pobreza. A minha foto ali tá com ela na parede. Ah, sim, sim, sim. Já tá num lugar bem bonito. Ok, então. Combinado, então. E as galinhas. As galinhas tem que estar bem também. Não pode machucar as galinhas. Ok. Terminando tudo, já começa aqui, já. A construir o barraquinho de vocês. Obrigada. Ok. Bom, vou lá, então. Tem que terminar a casinha da Thay. Eu acho que é uma referência, uma boa inspiração, né, amiga? Pode ser uma coisa assim, meio Shrek. Meio Shrek. Meio Shrek. Ah, beleza. Bem lamaçal. Agora sim. É, amiga. Shrek eu acho que é a referência da sua casa. Ai, amiga. Mudou. Achei tudo. Bem podridão, lamaçal. Assim, bem... Ok. Perfeito. Podridão não precisa tanto, entendeu? Ah, tá. Feita. Um conceito. As galinhas já vão deixar tudo com titica. É, titica de galinha. Eu durmo com várias na minha cabeça. Oh, meu Deus do céu. É porque a eutanásia faz, né? É. Ah, é verdade. É a eutanásia. Ok, então. Combinado, então, meninas. Tá bom, então. Obrigada. Tchau. 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 Tchauzinho. Olha, tem um pier aqui agora. Olha só. Que chique, amiga. Oxe, tem uma pescando ali. Mas que dia bonito, né? Você quer ajuda pra fazer sua batata? Amiga, na verdade, eu tenho que terminar de aprender como é que faz, entendeu? Que é um processo muito louco. É, é bom relaxar aqui no final da noite, né? No final da tarde. Olha a lua. Tá lindíssima. Mas pra mim ela tá pro lado de lá, viu? Olha a lua. Ali, olha a lua. Que dia bom. Ai, que dia bom.